Olá, meus queridos! Hoje é o nosso 14º vídeo desta preparação para a consagração total à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E hoje eu quero falar para vocês sobre os 12 dias preliminares que são os exercícios espirituais que a gente tem que fazer. Os 12 dias preliminares e depois a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana. Caso você vá se consagrar no dia 12 de outubro, hoje, então você deve começar os exercícios espirituais. Hoje, dia 12 de setembro, estamos a um mês da consagração. Então, no caso, você inicia hoje e hoje começaria, então, com os 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do Espírito do Mundo. O que você tem que fazer nesses exercícios espirituais? Nesses primeiros 12 dias, todos os dias, você vai rezar o Vim de Espírito Santo, que é uma oração que está no livro, no meu livro, nesse livro de capa marrom, ele está na página 205. Pode ser que na sua edição esteja em outra página, mas eu vou estar colocando aqui, na descrição desse vídeo, a sequência dos exercícios espirituais, tá bom? Então, seria o Vim de Espírito Santo e também Ave Maristela de São Bernardo, uma oração para Nossa Senhora e só. Então, nessa primeira, nesses 12 dias preliminares, você vai rezar o Vim de Espírito Santo e a Ave Maristela de São Bernardo. Doze dias, todos os dias, rezando essas duas orações. Terminou? Você vai começar a primeira semana. Na primeira semana, ela é empregada em adquirir o conhecimento de si mesmo. Nessa primeira semana, você vai rezar a Ladainha do Espírito Santo, que é uma Ladainha que tem aqui no livro. Depois, a Ladainha de Nossa Senhora e vai terminar. Então, todos os dias, nessa segunda semana, Ladainha do Espírito Santo, Ladainha de Nossa Senhora. Na segunda semana, na primeira semana, essa que eu falei. Agora, na segunda semana, empregada em adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem, todos os dias, você vai rezar de novo a Ladainha do Espírito Santo, a Ave Maristela, você vai rezar o Rosário ou ao menos um terço, todos os dias, desta segunda semana, empregada em adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem. E na última semana dos exercícios espirituais, empregada em adquirir o conhecimento de Jesus Cristo, você vai rezar a Ladainha do Espírito Santo, a Ave Maristela, a Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, a Ladainha do Sagrado Coração de Jesus, a oração a Jesus, a oração a Jesus de Santo Agostinho. E aí terminou. Então, olha só, tá bem certinho na sequência. Primeiros exercícios preliminares, né? Doze dias preliminares. Depois vem a primeira semana, que é o desapego do mundo, né? Vou repetir aqui pra gente estar bem ciente do que é pra gente fazer. Então, primeira semana, o desapego do mundo e é adquirir o conhecimento de si mesmo, tá? Na segunda semana, conhecimento de Nossa Senhora e aqueles exercícios que eu falei, as orações. E na terceira semana, o conhecimento de Jesus Cristo e aquelas orações que eu citei aqui. Todas essas orações, gente, essa sequência, eu vou estar colocando aqui na descrição deste vídeo. E também eu vou estar colocando os vídeos com essas orações. Porque se você tiver dificuldade, hein, tá? Pegando isso no livro e ler, você pode estar rezando com o vídeo, junto comigo, tá bom? Então, eu vou deixar os vídeos aqui no canal, pra que a gente possa estar fazendo juntos os exercícios espirituais, você acompanhando comigo. E por hoje, a gente encerra aqui. Eu espero por você na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos estar continuando o livro, né? Você vai fazendo os exercícios espirituais, mas a gente vai continuar com a preparação do livro e nós vamos falar sobre o comportamento dos consagrados para com Maria. Como que nós, consagrados à Nossa Senhora, devemos agir em relação a Maria e também em relação ao mundo. Mas isso fica pra próxima semana. Eu espero por você, então, aqui. Salve Maria! Tchau, tchau.